Senhora deputada, Índia Armelal, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 11ª sessão extraordinária, que iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador do dia, nosso amigo deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, dos trabalhos iniciais, deputada Índia Armelal, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputada Presidente, começar aqui com uma notícia sobre um tema que V. Exª seguramente acompanha, que é a CEAP. O diário oficial de hoje traz o chamamento dos concursados de 2012. são chamados 227, que já passaram por todas as provas, TAF, enfim, tudo que tinha direito. e, a partir de hoje, vão ser funcionários da CEAP. Concurso de 2012. Se embolaram três concursos, 2003, 2010 e 2012. E eu me lembro bem que essa luta aqui dentro do Parlamento com o Minense começou quando V. Exª, possivelmente, ainda estava no curso ginasial, porque foi no ano de 2014. Dez anos de demandas, passando por todo o período da pandemia. Queria também, agora, aproveitar, homenagear nessa luta, um deputado que não mais está aqui, mas que foi um litigante muito importante. Foi o ex-deputado Paulo Ramos. O deputado Paulo Ramos era, enquanto deputado estadual, um defensor assíduo e persistente do funcionalismo público estadual, do concurso, principalmente na área da segurança pública, porque ele era um major da polícia militar. Queria assinalar que, felizmente, parte dessa luta teve êxito. E aí, muitos outros deputados se somaram. É ruim enumerá-los, porque se a gente esquece um, a gente pode estar cometendo uma injustiça. Mas, ultimamente, a deputada Marta Rocha, o deputado Rodrigo Amorim, entre tantos outros que a Soarela conhece, em relação a esse concurso, não é a luta do CEAP, da maneira especificamente a esses concursos, se somou muitos deputados que fizeram projeto de greio, instigaram, o Amorim foi presidente da Comissão de Funcionalismo Público, enfim, uma luta muito grande que acabou sensibilizando o Poder Executivo, gerou um termo de ajuste de conduta na Justiça, o próprio, na gestão passada, teve que fazer previsão orçamentária, entrou nessa luta a nossa Defensoria Pública, o próprio Ministério Público. Então, foi uma luta de muitos para que se chegasse esse dia de hoje, mas queria assinalar como um marco, porque uma década é uma década. Uma década é uma década. A ver com como as coisas são duras e difíceis de se resolver. Estou falando do concurso de 12, porque a semana passada, V. Exª estava aqui, sobre uma outra luta, que é o concurso público da Polícia Militar de 2014, que estão até alguns acampados por aqui, eu ouço os sons, etc., etc., onde três questões de história, que deveriam ter sido anuladas para todas, na Justiça tem 444 demandas, 44 conseguiram, outros 400 não conseguiram, e se busca ou uma solução administrativa, ou preferencialmente, sob o ponto de vista da Procuradoria-Geral do Estado, uma decisão judicial nos tribunais superiores. Hoje mesmo, recebi, está aqui na LERJ, correndo alguns gabinetes, os representantes da Universidade do Norte Fluminense, magistério, que não têm seu plano de cargo salário respeitado e as recomposições feitas. Então, essa Casa Legislativa, ela é fulcro de praticamente todas as demandas do serviço público, perpassando todas as áreas. E o Parlamento Fluminense, muitas vezes, atua como mediador desse conflito, e outras vezes até dando soluções práticas. Então, eu queria fazer primeiro esse registro. E existe hoje um grande impeditivo em relação às demandas justas do funcionalismo público estadual. E eu sempre digo que eu sou absolutamente vertical em querer um funcionalismo público concursado, qualificado e justamente remunerado. Porque ele, sem isso, nós não teremos jamais serviço público prestado de qualidade. Visto que eu sou um adversário contundente de todas as formas de terceirizações. mas, hoje, o regime de recuperação fiscal passou a ser o inimigo público número um do funcionalismo público. Porque nada pode porque gera despesa. e, nesse sentido, todas as demandas ficam bloqueadas. Estou falando sobre isso porque, dentro desse regime, a questão central não está resolvida, que é os juros da dívida dos Estados com a União. hoje pagamos de juros da dívida IPCA, que é a correção monetária, mais 4% ao ano. É impossível você ter um Estado que vá pagar de juros mais que o crescimento do seu produto interno bruto. Não há receita correspondente para isso. E, hoje, pelo menos está pautado para iniciar a votação do projeto de lei complementar 121 de junho de 2014 do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e lá representa o Estado de Minas Gerais, que está incluso exatamente no regime de recuperação fiscal, não estando pagando juros nem dívida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendendo parcialmente, que está se esvaindo, aí começar essa votação, que tem uma proposta, pelo menos inicial, de função de determinadas medidas de pagamentos, amortizações e investimentos, você paulatinamente cair esses juros de 4% até zero. Então, esta votação que se inicia hoje, e segundo a mídia, porque eu não tenho essa informação, o próprio governador lá estaria no Congresso Nacional para acompanhar, ela é deveras muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, até porque, como sabe bem, Vossa Excelência, até 30 de setembro, tem que chegar na Casa a Lei Orçamentária Anual de 2025. E a previsão da LTOA para 2025 é chegar a um orçamento com déficit de 13 bilhões de reais. Déficit orçamentário quer dizer que a despesa é maior que a receita. e desses 13 bilhões de reais, 11 bilhões de reais seria para pagar o serviço da dívida à União. Então, essa votação que se inicia hoje, é que ela tem votando no Senado, se é que vai votar hoje, depois vai para a Câmara, mas já sinaliza talvez uma mediação desse conflito. Então, como acompanho cotidianamente essa questão, porque eu acho a questão mais importante que o Estado pode enfrentar, não só o Estado do Rio de Janeiro, como outras unidades federativas, principalmente, mas não só, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, esse é o tema mais relevante do nosso segundo semestre aqui no Parlamento fluminense. Porque, dependendo dessa votação lá no Congresso Nacional, seguramente, teremos que desdobrar em leis complementares para introduzir algumas questões aqui na nossa legislação estadual. Então, dito isso, senhora presidente, cumprindo meus dez minutos regulamentares, agradeço a vossa excelência que pode chamar o segundo inscrito que já está ali de plantão com a mão no bolso. Próximo orador inscrito, nosso amigo deputado Renan Jordi. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Quero mandar um recado agora para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Esse ano é um ano importantíssimo. Estamos em período eleitoral, um ano eleitoral, às vésperas do início das campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores pelas 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro. E para todas essas cidades e para todos aqueles que têm Deus, pátria, família e liberdade como valores inegociáveis, repito a todos aqueles também que ficam repetindo a todo momento que estão desesperançosos. O ano de 2026 passa por 2024. A eleição de prefeitos e vereadores comprometidos com aquilo que a gente acredita é fundamental para que em 2026 a gente reconduz alguém de bem para dentro do Palácio do Planalto, para dentro do Congresso Nacional e que para que a gente possa ver novamente um país em prosperidade com respeito à população brasileira alinhado com aquilo que majoritariamente a população de bem brasileira acredita. em especial em Niterói que é a cidade aonde eu vivo no estado do Rio de Janeiro a gente tem dois candidatos um aquele que representa a continuidade de 30 anos no poder nobre deputado e amigo Luiz Paulo um que quer voltar à cena do crime acusado de corrupção na mafra de transporte da cidade uma cidade senhor deputado e amigo nobre Luiz Paulo multibilionária com a excelência que conhece tão bem o orçamento público multibilionária mas que não tem mobilidade uma cidade linda que tem praias maravilhosas com uma vocação ao turismo mas que não tem turismo uma cidade cheia invada de escândalos emusa mais de mil empregados fantasmas mais de 3 mil crianças fora das creches deputado Luiz Paulo uma cidade entregue a população de rua dezenas de cracolândias e sem uma atitude digna do governo municipal sem uma atividade enérgica pessoas sendo linchadas agredidas mortas carros incendiados e uma série de cabides de emprego 6 bilhões e 300 milhões de reais mais de 50% utilizado para folha de arregar muitos não trabalham se procurar na Neltur vai encontrar também se encontrar na Nittrans vai encontrar também cabides de emprego e a população de bem entregue a uma administração fraca irresponsável mal comprometida e temos também um candidato que vem de encontro a tudo isso que vem para fazer uma limpeza dentro da prefeitura do município de Niterói para dar à prefeitura de Niterói e à população de lá o respeito que ela merece então deputada Lucinha esse ano é um ano de muita responsabilidade o eleitor precisa chamar essa responsabilidade para ele uma cidade como a de Niterói onde denunciado por mim aqui dentro desse mesmo púlpito mais de 6 milhões de reais em tablets que não foram entregues a criança e adolescente que sentam em caixote que não tem ar-condicionado dentro das suas salas de aula o corpo docente desrespeitado salários amíngua enfermeiros que não recebem pelo teto que foi asseverado e firmado pelo governo Bolsonaro nós não temos um centro de reabilitação numa cidade de 6 bilhões de 300 milhões de reais a gente não tem um hospital oncológico o niteroense se precisar operar o câncer ele tem que sair de Niterói procurar São Gonçalo uma cidade que tem um orçamento três vezes menor então falta compromisso falta respeito deputado Luiz Paulo com aqueles que ocupam a prefeitura de Niterói por mais de 20 anos então eu mando um recado a todos eleitores do estado do Rio de Janeiro verifiquem fiscalizem veja quem é veja o histórico do seu candidato daquele que quer se tornar o prefeito da sua cidade porque a de Niterói já sei é um canalha ele quer voltar a cena do crime Rodriguinho e sua trupe Rodriguinho e sua gangue querem voltar a cena do crime e eu tenho certeza que pela honra e graça da população niteroense a gente vai extirpar essa gangue de lá em outubro desse ano muito obrigado senhora presidente solicito ao nobre deputado Luiz Paulo que assuma a presidência eu vou fazer uso da palavra próxima oradora inscrita é a nobre deputada Índia Armelão vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde presidente boa tarde para todos os presentes e quem acompanha presidente eu só vim fazer um desabafo né soltar do coração que eu estou passando o senhor já sabe que eu vim como para compor chapa com o delegado Ramage né que é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e aí uma coisa que eu não esperava era incomodar tanto né a esquerda é conhecida como o grupo do amor de tratar as mulheres bem e eu esperava né algo mais carinhoso sou uma mulher sensível e eu não estou vendo nada disso então aqui vai o meu recado para quem resolveu me perseguir amando o Eduardo Paes eu não fui eleita deputada estadual com quase 60 mil votos por ser frouxa não sei se o senhor está acostumado com isso porque eu não sou igual ao senhor o senhor foi praticamente expulso do grupo Eduardo Paes e voltou rastejando sim o senhor mesmo que passou anos batendo em Eduardo Paes e por conveniência aí vai a critério da sua imaginação está lambendo o chão que Eduardo passa sim o senhor mesmo que a sua mulher gravou que roubava e como escondia o dinheiro sim o senhor mesmo que resolveu me perseguir porque amando de Eduardo Paes que tanto o senhor falou mal sim o senhor mesmo que corre atrás de páginas e jornalistas para bater na vice que gasto energético esse que é com a vice eu tenho duas opções para o senhor uma ou o senhor não tem coisas boas para falar de Eduardo Eduardo Paes como por exemplo as promoções da guarda municipal educação né que essa ideologia dizendo que vocês adoram colocar ali dentro saúde ou desespero que se fala estamos incomodando vocês comecei a me perguntar isso por um momento até pensei em falar sobre política de gênero né política violência de gênero mas eu parei e pensei não acho que ele vai ser tão burro para isso então eu já deixei de lado isso mas é uma linha muito muito tênue para a gente falar aqui enfim já sabemos de onde vem os ataques e quem orquestra então para o senhor eu deixo um beijo muito amor no seu coração já que caráter e índole está em falta no senhor e aqui eu continuo meu trabalho novamente como eu falo sem ser frouxa eu não estou aqui apenas para agradar ou por conveniência eu estou aqui porque eu acredito na minha luta obrigado presidente em não havendo mais oradores escritos está suspensa a sessão retornaremos às 15 horas com a ordem do dia